A casa de Davi começou com sua história 60 anos atrás, através de uma pessoa abençoada que foi a tia Marlene. Tudo isso começou com uma doença que ela teve de seu filho e o seu filho veio a falecer após seis meses e com uma visão que ela teve e um sonho, surgiu aí sim a casa de Davi, que nós estamos hoje aqui já há 60 anos cuidando de pessoas. A casa de Davi é composta por uma equipe médica, somos em oito médicos, um atendimento humanizado, especializado, que funciona 24 horas por dia. Compreende o atendimento desde o clínico geral, psiquiatra, neurologista, pediatra. Atualmente a nossa equipe conta com cinco fisioterapeutas, atuando das sete da manhã às sete da noite, de domingo a domingo. Nossos atendimentos aqui são realizados tanto aqui na sala da fisioterapia, quanto nos setores para pacientes mais acabados com dificuldade de retirada do leito, que a gente acaba preservando, quanto nas enfermarias, que são pacientes que demandam cuidado respiratório ou que fazem uso de sondas e que a gente precisa de um cuidado um pouquinho maior de toda a equipe multidisciplinar. Aqui nós realizamos todos os procedimentos odontológicos considerados preventivos. Temos aparelho de raio-x, temos aqui um consultório que nós recebemos de doação, de última geração. Usamos os aparelhos, tudo aqui adaptado, a gente usa colchão adaptado para atendimento, usamos a TV para aqueles que gostam de assistir. O secundário de psicologia realiza aqui na instituição atendimentos individuais, em grupo, emergenciais, visitas, unidades. O foco dos atendimentos é basicamente trabalhar as questões emocionais dos pacientes, trabalhar as questões comportamentais, os relacionamentos entre eles. O setor de educação física é composto por dois professores de educação física, mais quatro recreacionistas que auxiliam a gente nas atividades. Atividades como a bosta adaptada, futsal, basquete, vôlei, natação adaptada, atletismo, trabalhando também com a parte de motora fina, motora ampla, circuitos psicomotores, e as estimulações ambiental, musical e a lúdica. A Casa Travi tem se mantido como uma instituição que traz tranquilidade para pessoas, para famílias que têm os seus entes queridos, os seus filhos, com essas deficiências. Olá, eu sou a Fabiana, cheguei para cá com 4 anos, moro aqui na Casa Travi, e hoje eu estou aqui na Vila Toscana, estou muito bem, bem cuidada, esse lugar é bonito aqui, aqui é a minha vida, eu amo morar aqui. Beijão para todo mundo, eu amo todo mundo. Legenda Adriana Zanotto